15 de julho de 1995, aniversário de minha filha, Véronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas... O custo dos gêneros alimentícios nos impedem a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu encontrei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela a calçada. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me o pão. Fui receber dinheiro em papel. Recebi uns 65 cruzeiros. Gastei com 20 kg de carne, 1 kg de toicinho e 1 kg de açúcar. E 6 cruzeiros de queijo. Livro, quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus, 1960. Música 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 O que é isso?